É top 16 do mundo, mas nos nossos corações é a top 2 também, a T-Liquid versus Gamit, Gamit versus Liquid, ausente Gaulês, a Liquid vende na Fly, o judeu zoador, Grimm, Steel 2K, Elijão da Massa, que isso Elijão, calma, já 3 no pistol e ele, deixa o seu presente no chat para ele, o professor Gabriel. Fala galera, em parceria com a GoCase vou trazer um sorteio rápido para 3 ganhadores, basta baixar o aplicativo deles no seu celular e enviar print no formulário, o primeiro leva uma carga rápida, o segundo e o terceiro leva uma WP Arteries de Graça, aplicativo com mais de 1 milhão de usuários, você ganha moedas completando tarefas e com elas você pode abrir caixa de skins, o CSGO é isso mesmo, você pode retirar, basta colocar sua trade URL no aplicativo e pronto, e com o meu código AliArts você ganha 20 moedas de graça para você utilizar no aplicativo também, entra pelo primeiro link da descrição, baixa o aplicativo deles, tira uma print e envia no formulário, Torteio vai ser bem rápido e bora para o vídeo de hoje Hum, caiu o Hobbit, olha o Stewie hein, hoje o Stewie querendo hein, hoje o Stewie querendo, vamos ver se ele vai olhar, nossa vai o Stewie, ei, 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 nossa velha aí, pô, não cortar, olha o Fallen né, olha o Fallen, o Fallen falou, pô rapaziada, vocês tem que olhar cara, vocês tem que olhar, o Fallen vai passando, taca smoke, erra o tiro, o Fallen tá ali né, vai botando, é mais um aí para ele botar no bolso, hoje vai ser o tiro talvez, vai recuando, a C4 vai chegar, o Fallen ganhou o bom bebê aí ó, sozinho velho, ganhou o bom bebê, E aí vai ter que sonhar, esse time da Gamit aí vai ter que sonhar, não é só ninguém por a cara, é só ninguém, mais smoke ó, mais smoke ó, um, dois, três vai atirar, não, ficou o tiro É só ninguém dar a cara velho, o round, o round tá ótimo pro time da Liquid Ah, a Molotov nem explodiu aquela Molotov Ô, Ronsalpo, tribo gaulesa hein, 10 sempre de presente, o X-Gid, caiu o Axila, caiu o Inters, ficou, o Shiro, o Shiro é aquele vulgo né, ah, vamos dar o backup, vocês vão indo e eu vou olhando, tá aí né, tá aí ó, 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 tá aí né, ah como eu adoro esse jogador, olha, vocês vão dando backup, Faz parte da tática, só pra empurrar e assustar o Hobbit pra fora do bombe, agora o Hobbit aí ó, não é feio guardar, viu, penalti, que é isso, o Steel, o que que aconteceu? Ô, o corpinho dele só caiu, teve ali, uma parada cardíaca, tem que tomar cuidado, agora o Hobbit vai chegando, 4x4, sonha comigo, Liquid, olha o Shiro, olha o Shiro, o Shiro, cara, o Shiro é da hora né, tá louco? Você apostou bem, caiu o Inters, ó, o Elige, olha o Elige, ó, toma, nossa cara, olha o Shiro, nossa senhora, olha, nossa, cara, ó, e a adulta Liquid, cara, eu gosto muito, ó, aulas velho, aulas, tem o dedo do professor em todos os jogadores, em todos os jogadores da Liquid, por quê? Porque eu gosto muito desse time, Nossa, então, ó, nossa cara, nossa, na pane, deu ruim, deu ruim, deu ruim, cara, bem-vinda à era Liquid, velho, e o professor ali ó, o maestro, ali de trás, administrando tudo, olhando a tela dos quatro, ó, toma, né, tá ali ó, porra, jogando de presente, vai entrando, a B é deles, aí o Stewie, né, aí o Stewie, de base, cara, e o professor ainda se envolveu nesse absurdo, o Juquinha, o Xola Mais, o Vite, o Slash, o Tribo Gaulesa, que presenteou o Laux, aí, tamo junto, viu, Tribo Gaulesa, o Anzin, muito obrigado, viu? Obrigado pelo Regis, o Aluki, o Tom Costa, o Maynard, o Lucas, na Fanny não, velho, tomou o HS, não morreu, agora o NaFly, NaFly, tá com 5 de vida ali, 7 de vida, caiu, beleza, o NaFly se recuperou, tomou um tiro varado, mas coloca a mira, não é hora de brigar agora, beleza, é hora de brigar sim, porra, tá aí, hein, NaFly, o judeu zoador, velho, tá aí ó, ó, que beleza, hein, meu amigo, e aí, vamos queimar o NaFly, não, calma, ele espera, tá, interessante que eles não fizeram a smoke passe, né, eles fizeram uma smoke pro Bomb, hum, o Fallen errou um tiro agora, no passante, 5, agora ele não erra, é, Fallen e Grimm, colocando a vantagem, ó, de novo, aquela Molotov, só que aí, presente, presente, vai ficando sem tempo, é só o NaFly, que tava lá na base CT, meus amigos, 11, e como é isso? Calma, cai, o NaFly, tá de olho em Steve, acaba segurando, beleza, NaFly, beleza, NaFly, adulto NaFly, tira a cara, tira a cara, beleza, olha o Fallen aí te cobrindo, cara, tá aí, que beleza, e aí, ó, ó, você não vai saber nunca, tá aí, ó, o Elijão, o Fallen chega, hum, podia ter encaixado esse spray, mas vem, desesperou, hein, desesperou, o time forçou tudo, na reta final, é o que eu falo, o 11x11 separa quem é quem na sala de aula, velho, e aí, tá lá, o Fallen agora, 11x12, o Shiro, tá ali, ó, apequinado, na areia, achando que a C4 tá embaixo, mas a C4 tá em cima, ele tá ali, 7x12, já foi explotado, 10xHP, ele matou um, vai caindo, e tá lá, 13x11, tá em setembro, velho, é, que isso, NaFly, NaFly, chegou ali, comparecendo, o Steel também, Elijão, 14x11, né, 14x11, não, vai aqui, cê louco, cara, porra, tá de raio-x, o camarada, mano, não sobe pra Amazon Lili, o Skull Net, o R Mass, o NaFly avança, mata o dele, cai aí, ó, beitado, o Steel vem, o Fallen tira a mira, o nosso timing no CS é duro, 4x3, NaFly com 9 de HP, o ideal seria os caras ter passado a W pro NaFly, o Steel, passado a W pro NaFly e ficado lá, o Elij mata agora o NaFly, cadê o Shiro nesse jogo, hein, cadê o Shiro, ó, ó, pre-ze-en-te, presente, 15x11, tá aí, né, Tech-9, eu receoso de dinheiro, tamo junto, toma, o Grimm já mata o primeiro legal, o Fallen tá ali, ó, com a mirinha posicionada, vem, o Steel, pulinho roubado o taco, os caras vão girar pro B, velho, 50% das vezes que o TR fica 5x4, ele gira pra B, ou ele gira, ele não gira, né, que dá 50%, presente, então, tem que tomar cuidado com esse estado, e agora eles já fizeram a leitura, ó lá, confiaram na estatística avançada, vai girando NaFly junto com o Elistir, vai, né, tipo, pô, tava indo tão bem, aí fez barulho, não fez, vai voltando, só colocou no pezinho, é 5x3, agora o NaFly vai colar junto, ó, fazer a defesa, o Steel tá ali, cai, o Winters pode trocar de mapa, porque aqui acabou, que, ô, 16x12 é, toca aqui, que tocada forte, hein, professor, meu amigo, 16x12 é passeio, hein, na inferno eu vou falar, 16x12 é passeio, mais um caso daquele de bomba plantada, retake pra sedado, né, o mapa basicamente aí, se resume em bomba plantada, e vamos ver quem vai, nossa senhora, deixa eu ver aqui, meu amigo, calma, 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 saved, saved, não, deu ruim, tirei o alerta, aí piorou, enquanto não tava, tava indo bem, calma, hein, meu amigo, deu o bigode, estamos aí, é só o Fallen, toma, tá vendo? Entender, até o momento, vai colando, toma, Molotov, é 4x4, o Elijão pegou aquela aqui, toma o tiro, no bolso do professor, deixem anotado aí, mais uma vez, né, mais um AW aí, ó, conhecido no mundo, com multa alta, tá aí, ó, cai agora o Fallen, cai o Stewie, até o momento é 2x2, o Grimm acha o axila, calma, 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 caiu o Grimm, não, beleza, 1x1 tudo igual, olha, Bolsoni, Guaraújo, o Emi Salviano, o Jorge, tamo junto, na parrei do topete, né, que isso, Elijão, que? Meu Deus, soltou, opa, tá em choques, no bolso, no bolso, eu não vou ficar, parei, pra não ficar aquele rolê, que parece perseguição, toma, axila, aquele rolê indiscreto, eu parei de contar, quantas vezes o Shiro já foi aí, ó, cutucado pelo Fallen. Beleza, que é, ou era 1x? Toma, ou, ou, sem maldade, o Shiro tá jogando? Tá, mas o Fallen, ele tá jogando igual, só que junto com o time, sem beitar, sem, né, velho, utilizar o amiguinho, sem, pô, é só first kill nervosa do Fallen, cara, o Fallen tá jogando o fino nesse Bombeá, velho, o fino, o fino do Bombeá, hum, beleza, 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 Elijão, ó, 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 de novo, quem sobrou? Quem sobrou? Tá jogando nada o Shiro, cara, não tá jogando nada, só tá pegando o kill fácil e matando o jogador que tá com pouca vida. Ó, vai, ó, toma então, Marreco, toma então, né, porra. Vai tentando aí, ó, vai fazer um pulo, ó, o voo da garça, cai o Elijinho, ficou difícil o round, o Steel já se aproxima, vai ter que sair da smoke, que os cara mata ele cego, acabando aqui, ó, a chance da Liquid de fazer o 10 vai ficando no 9x6, né, o que tá ruim? Não tá bom, não tá ruim, mas também não tá bom, não tá legal, não tá legal, mas tá legal. Esqueceram de olhar o cimentão, mano. Olha como é Bater, olha como é Bater, olha como é Bater, sério mesmo. Ó lá, deixou o compatriota morrer, porque se der o backup e perder o round, a grana vai ficar curta. Vai ter que ir chegando, o relógio agora é nosso amigo, o Hobbit, tá aí o limão, 27 kills para o campeão de Major Hobbit, não duvido nada que os cara guarde. Ah, a WP do Fallen tá ali, ó, Vivona, tá chegando, a entrada vem, vai chegando aí, ó. Sky presente, beleza na Fly, beleza Steel, e na verdade, consegue, vai ter que guardar 14 Liquid, 13 Gambit, tamo no jogo. Estamos no jogo, 11 de HP, acertou, o Fallen acertou o Shiro, o Shiro acertou o Fallen, que duelo, velho. Duelo da moda antiga, do Velho Oeste, tá aí, ó, dois pistoleiros de AW, cara. Caiu o Steel e parece que dá pra botar no título aí, porque teremos prorroga pra ganhar o time da Game, o Fallen já fez esse pick antes, o Hobbit tá ali, ó, braço, nossa, mano, caramba, que murro, né, do Hobbit na cara do professor, velho. Mas olha aí, ó, olha aí a cilada, olha, ah, meu Deus, a C4 tá com o Nafane, o Axila tá vindo, o Bater aí do Shiro já caiu, o round é perigoso, não dá pra vacilar não, vem a Molotov, que bela Molotov, hein, que bela Molotov CT ali na caixa de Abel Jay, até o momento, hum, o Elige, ele viu, o Elige, ele viu, tá chegando junto, dá aquela separada, o Elige, ó, tá ali, tomando uma certa distância, vem Molotov de um lado, Molotov do outro, o Axila tá plantando, vai chegando, ó, o Elige vai cobrar agora, agora, flashzinho, caiu, Elige, beleza, beleza, estilo e calma, 2x1, tem que cobrar junto, o Nafane tá de Zig Zower, sem de HP, é um round tranquilo aqui pro Nafane ganhar, né, ó, 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 já viu o primeiro, já, ó, já mata o primeiro, ah, cara, 18x16, e aí ele falou, ó, no jogo até agora, olha o Nafane, olha o Nafane, olha o Nafane, olha o Grimm, olha aí o beleza, até o momento, vira o round pro time da Liquid, o Fallen vai avançando, tentar um pique avançado, ó, ó, nossa, mano, os caras, porra, toda hora os caras sabem onde tá, onde é pra abrir, dar prefire no professor, mano, tá com o radar o professor, velho, porra, não é, toda hora o cara entra com a certeza, velho, o jeito que os caras entram é, tipo, mano, ele tá ali, vou entrar sim, porra, aqui acabou, velho, é tudo na mão de Elige na Fly, espero, você gosta da Mirage, porque é pra lá que a gente vai, velho, vai ter, mano, com emoção, ele deve ter visto, né, ele deve ter visto, o Shiro viu, alguém viu, ficou claro ali que alguém viu, né, porra, caiu o Na Fly, vai, e aí, se no primeiro mapa foi apertado, no segundo foi mais apertado ainda, o time da Gamit, é só o Elijão, 21 de HP, vai ter terceiro mapa, hein, velho, vai ter, você que precisa ir do home office para casa, você que precisa voltar do EAD para casa, você, velho, aproveite para sair agora e eu te encontro nessa Mirage, velho, né, que jogo, velho, que jogo, velho, vou deixar no Tiffin, vou sentar também, com o Steel e 2K dando na cara deles, né, bora Steel e Liquid Gambit, Gambit, Liquid é o último mapa do dia, daqui não passa, na cara deles Steel, na cara deles, como plantou, cara, ele tá morto, plantou morto, e seria importante demais, ele não ter plantado, ia deixar o Shiro numa situação dura, ele adora esse tipo de jogada, ele adora esse tipo de situação, mato Na Fly, mata o Elijão, o cara, quis passar no meio da Smoke, tinha lá uma barreira chamada Steel, chega o segundo aqui, o Steel acaba caindo na Fly, complementa, o Shiro nem clicou, só fotografou ali o seu assassino, cai agora o Hobbit, que tava esperando esse avanço do Grimm aí, totalmente desnecessário, com pouca vida, é cortado agora, um bom round, pena, aí vamos prostituir o chat, ó o professor, olha o professor, o Steel consegue a segunda aqui, o professor a primeira, 5 contra 3, o Fallen tá aí, ó, 9 segundos, vem Molotov no pé dele, e aí o Shiro, esperto Shiro, cai o Kaio, o Shiro, Kaio também, Interz e Hobbit, só o professor, 3 sub-mode, foi emote-mode, cara, aqui, aqui a torcida, ela tem voz, né, velho, aqui a torcida, ela tem voz, né, aí eu deixo um pouco, mas depois eu solto os, o, 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 os, 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 né, eu solto, solto os guarda, então, aproveita um pouco, né, porque daqui a pouco você vai ver aí, a Gal tá dura, 4 contra 2, caiu o Grimm, 1 barra 5, o Grimm não tá tendo um bom momento, nesse terceiro mapa, é decisivo, né, decisivo, 4 contra, e, 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 pá, que isso, o cameraman ainda deu ali, botou, choca naquela, eu sei que ele morreu, vai chegando, ó, pega, de lado, consegue uma kill, e o HS ali, praticamente, pra cima, do Interz, é 2x3, o Shiro com a W, o Stewie vai passando, movimentação ali, pra um lado, pro outro, vai subindo o cabecinho, ó, o Elite tá ali, só esperando, tem flash pra fazer, e a flash, o Interz tomou, caiu o Stewie, hum, aí tá do jeito que ele, nossa, quem tá chegando por trás, hein, quem tá chegando por trás, ué, ele ouviu? Toma! Oh, os caras tem uns timing, né, foi, foi pra jungle, jogada boa, hein, ó, ué, cara, aí, cara, mano, não é, velho, porra, esses caras, é muito difícil, velho, tá lá, tirados, novamente, velho, vai, caiu também o Hobbit, não, aí não, na fly, aí nós já tava num 5v3, velho, aí, 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 aí é aquele rolê, cara, você já matou o primeiro, matou o segundo, difícil não é ajeitar o time, difícil é o time se manter ajeitado quando o time tá ganhando, é difícil, né, porque é aquilo, cara, ajeitar o time você ajeita, mas basta os caras, né, que beleza, hein, Fallen, que beleza, ó, e aí é 2v1, a C4 tá na mão do Nafane, é, se juntar, o Fallen e o Elige precisam se juntar, velho, clima tenso, né, tá vendo, ó, o Fallen, ó, ó, tá vendo, isso daí se chama noção, diferente, né, o Naf, ué, ué, toma, então, toma, o Fallen já sabia, era ele que botou o boneco do Nafane ali, né, aí foi, porra, aí foi jogada de mestre, né, presente, ele posicionou o boneco do inimigo pra ele mesmo matar, né, tá aí, velho, até o momento, 4x3, 15º round, vamos chegando, é o último round do primeiro tempo, cara, jogo pegado, né, o Senkai esquece, né, nossa, agora, o Senkai esquece, velho, tamo aí, cai, o Fallen, cai, o Grimm, vai ficar mais um 9x6, é proibido fazer, vai chegando, o Fallen é exportado, tava no pulinho, roubado o taco, o Grimm vai abrindo, acaba caindo, o Grimm não conseguiu dar uma bala, o Axila leva o Steel, vai levando o Inter, meus amigos, o 12x8, é realidade, não conseguiu pegar, cara, não é que o Fallen não fez nenhuma first kill, ninguém do time da Lickson tá fazendo first kill nenhuma, cara, né, tá difícil achar, cara, é aquele Slob, level Naruto GC, com porra, com só Smurfs, aí, ó, quando acha uma kill, o round já acabou, a gente fez tudo isso, pra achar uma kill, duas, né, duas, nossa, beleza, calma, errou o tiro, é punir, puniu, 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 calma, 3x3, calma, segura, vem uma bela smoke pra ligação, agora, tem mais alguma coisinha pra atacar? Tem nada, cara, tem nada pra atacar, vai passar junto, punidos, punidos, cara, punidos, ainda tinha um, aí conseguiu fazer uns rounds de TR tão bom, né, velho, mas você afundou a Lickson, mas o que que eu falei, eu não abri minha boca hoje, velho, não falei nada hoje, velho, nada que pudesse me comprometer, velho, tá muito difícil, o Green com o C, aqui já acabou, aqui já acabou, uma mera formalidade, caiu o Green, né, vitória aí, moral, do time da Liquid, velho, porque esse time da Gampt, aí, é, pô, isso aí é, online tá difícil, velho, os caras são muito bons, não é nem questão, é questão da tranquilidade, que eles jogam ali no online, velho, olha isso, que bruxaria é essa, cara, Cara, que bruxaria é essa, cara? Ah, olha lá. Ah, acabou. Aí a fé foi... Nossa, Gring, Elige, caiu os dois. Porra! Cara, calma, Carla. É só fase de grupo, cara. Esse time da Gambit é o time mais embaçado que tá tendo no momento, cara. Caiu o Stewie, o Fallen aí é brigar por uma das três vagas, velho. Ganhar da Gambit hoje não é pra qualquer um. Você tem o pano aí? Você tem o pano? Porque, cara, esse time da... Olha lá. Porra! Aí, ó. E acabou. 16... Cara, eu acho que quem cavou foi o Stewie matando na faca lá.